Eu estudo quase 10 horas por dia, faço inglês, estudo música, balé e me esforço no máximo para tirar notas altas da escola. Me esforço para ser amiga de todos, trato todos muito bem e sou muito educada. Só que eu não sei o que acontece comigo, as coisas não saem como eu quero. Será que tem alguma coisa de errado comigo? Minha prima Priscila continua sempre sendo a queridinha de todos na família. E o pior é que ela não faz esforço nenhum para isso. Que ódio. Quando ela chega, todo se aproxima e já começa a paparicos e a puxar chão de saco. Eu fico com tanta raiva que às vezes nem consigo esconder. Eu sempre pensei, isso não vai ficar assim, isso vai ter volta. Teve uma vez que ela me confessou que estava gostando muito de o garoto que eu conheço. E adivinha com quem esse garoto está namorando? Né? Ela não pode ganhar sempre.